A que toca só as melhores Agora me abraço, me maltrate com carinho Me amarro com jeitinho para sempre em você Me deixa escondidinho no seu prativeiro Te puro desejo, te puro a paixão Agora cata as tuas ordens, te encho de beijo Faço amor de todo jeito pra te saciar Só quero que prometa que nunca me deixe Me faça sua vítima eternamente Me prenda no teu doce prativeiro coração Eita coraçãozinho difícil de arrumar esse E agora que eu me arrumei Vou segurar ele como se fosse o meu próprio cativeiro Quando teu amor estourou em meu peito Foi um alvo certo, bala de ganhão Água do projeto feito de carinho Um tiro certeiro no meu coração Agora estou na mira sob teu comando Foi sequestrado pelo teu amor Que pede resgate de fidelidade Tudo em notas grandes de felicidade Pra deixar o endereço do teu coração Agora me abraço, me abraço, me maltrate com carinho Me amarro e com jeitinho para sempre em você Me deixe condidinho no seu prativeiro Te puro desejo, te puro a paixão Agora cata as tuas ordens, te encho de beijo Faço amor de todo jeito pra te saciar Só quero que prometa que nunca me deixe Me faça sua vítima eternamente Me prenda no teu doce prativeiro coração Me prenda no teu doce prativeiro coração É um pouquinho de você Dentro de mim que faz meu coração bater É um pouquinho de você Esse teu jeitinho de chegar de mim sim O que me faz enlouquecer Esse teu cheiro de flor A tua boca, meu amor Esse teu jeito de dançar A tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar A tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar Eu tenho andado sonhando Com você se entregando Me dando o seu amor E de manhã quando acorda É a viola quem apaga Saudades de você E quando é noite no forró Eu canto e danço Faz tudo pra chamar sua atenção Porque tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar Porque tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar É um pouquinho de você Dentro de mim Diz aí que eu quero ouvir Esse teu jeitinho De chegar de mocinho Que me faz enlouquecer Esse teu cheiro de flor A tua boca, meu amor Esse teu jeito de dançar A tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar A tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar Eu tenho andado sonhando Com você se entregando Me dando o seu amor E de manhã E de manhã quando eu acordo É a viola quem apaga Saudade de você E quando é noite no forró Eu canto e danço Faz tudo pra chamar sua atenção Por quê? Porque tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar A tua pele macia Minha flor, minha oquídea Eu quero beijar Minha flor, minha oquídea Solta a voz aí E você? Vem comigo Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar o meu coração Porque não vem Diga logo Meu bem E se não vem Eu não vou conseguir ser ninguém Samarina 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 linda Meu amor Samarina Onde quer que você vá Eu vou Samarina Samarina linda Meu amor Samarina 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 Onde quer que você vá Eu vou E aí então E aí então Só vai me restar Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste o meu coração E aí então Eu me peço Eu me peço Não me deixe nessa solidão Não me deixe não É somente teu meu coração Samarina Samarina linda Meu amor Samarina Onde quer que você vá Samarina Samarina Sambarina linda Meu amor Samarina Samarina Onde quer que você vá Eu vou Uh 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 Deixado 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 São bras Deixado 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 Uhul, 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 uhul Vem cantando com o coração, vai! E aí então, só vai me restar a solidão E aí então, vai ficar tão triste o meu coração E aí então, eu lhe peço, eu lhe peço Não me deixe nessa solidão, não me deixe não Eu quero ouvir de todo mundo esse refrão Samarina, linda, meu amor Samarina, onde quer que você vá eu vou Samarina, Samarina, linda, meu amor Samarina, onde quer que você vá eu vou 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 Uhul, 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 uhul Uhul, uhul, uhul Obrigado por cantarem junto, gente! E aí E aí E aí E aí Itaúna E aí E aí E aí E aí A luz de um lampião E aí 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 Legenda Adriana Zanotto